Na cidade de Paba, o corpo de bombeiros registrou um afogamento com vítima fatal. Nilo Mariano de Souza, que é de Iapu, também no Vale do Aço, prestava serviço de manutenção em um poço, quando aparentemente sentiu-se mal e submergiu em seguida. Os militares efetuaram os mergulhos para encontrar a vítima no menor tempo possível. Contudo, a equipe localizou um homem cerca de dois, três minutos depois, em uma profundidade de cerca de três metros, infelizmente, já sem os sinais vitais, ficando o corpo à disposição do perito da Polícia Civil.